E saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Vamos ouvir o hino da Bolívia. Emocionante a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apita o árbitro e começa a partida. Fernando. Abriu o jogo na frente. Recebeu a bola sem marcação. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Ele trata a bola com muito carinho. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Meteu do meio para a lateral. Ganhou por cima de cabeça! Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. E não é que ele conseguiu avançar? A Bolívia. Acionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear para a face da bola. Olha o chute! Gol! Ele não perdeu! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram contra a bola de perfeito um belo gol. O Equador mexeu no placar, 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Mandou para a zona de perigo. Bola enfiada entre a marcação. Ele fez a falta. O juiz está certo. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Procurou alguém ali na frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele procura o espaço para cruzar. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. A bola já está rolando de novo. O Equador vai para o segundo tempo. A batida! Perdeu! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Lá vai ela pela lateral. Lá vai ela pela lateral. E é difícil de fazer a bola. Meteu a bola para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Lançamento. Foi na trave Que linda metida de bola Esse tipo de bola enfiada é sensacional A defesa teve sorte porque estava mal posicionada Desarmou o adversário e saiu com ela Recebeu em boa posição Está armado o contra-ataque E a bola chegou nele Lançou ali pertinho da bandeirinha E eles ligaram o contra-ataque Bola enfiada Que beleza Outro gol perdido igual o anterior Eu não vou ser redundante para falar Que tem que botar essa bola para dentro Mas tem que fazer isso Em vez de me xingar porque estou comentando e cornetando você Cara, poupa é na forma Faz outra coisa na vida Até se vocacionar Não é possível, cara Vem o passe A batida Bela defesa do goleiro para manter o time na disputa Lançou para frente Tem jogador em boa posição no ataque Chegou na marcação e recuperou a bola Alguém precisa avisar que está acabando o jogo Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente A metida de bola E ele consegue afastar a pressão Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos Tentou dali Pegou mal demais Erwin Vaz O árbitro termina a partida Quem não viu o jogo Não acredita que o 1x0 Revolveu o problema Tem hora que tem que fazer o que foi feito Ganhou Está ótimo Deu ser melhor? Claro Por enquanto está bom demais Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado Obrigado Milton A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida Obrigado 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 Obrigado